Esse jogo é para a Serra Branca e o Flamengo. O Flamengo que veio enfrentar a Serra Branca na área da Serra Branca e venceu esse jogo para o 4x0. Nós estamos aqui com o Flávio. Que situação, né Flávio? O time de Serra Branca está um pouco desentrosado. Mas o que você tem a dizer sobre essa derrota de hoje? Uma derrota, a equipe do Flamengo também. Derrota não se explica, né? Não se joga. O time jogou bola. O time deles é um bom, um desentrosado. O moleque era bom de bola. Se souber jogar bola, as primeiras oportunidades fizeram. Nós tivemos a oportunidade de fazer. Você sabe, futebol é a máxima. Quem não faz, leva. Eles tiveram a oportunidade de fizer 4 ou mais. Mas está bom, parabéns. Entender, né? Nós temos que ter um pouquinho de paciência e vermelho na cara. Jogar bola. Não estamos passeando em campo. Tem jogador e nós estamos passeando em campo. Se for passear em campo, não adianta não. Melhor que eu parar. Se for passear em campo, eu não jogo. Quem tem que entrar em campo, tem que correr, bater lá e buscar o resultado. Mas não foi. O Flávio, hoje a zaga fez a parteira, né? Hoje a zaga fez a parteira. A equipe do Flamengo que foi feliz, chutou umas bolas de longe, e foi onde resultou os gols. Mas Serra Branca também está jogando sem atacante, né? E já no finalzinho do segundo tempo, o Nena saiu machucado. E você improvisou alguns jogadores que tinha no banco de reserva que não são de ataque, são mais da defesa. Aí complicou mais ainda porque não tem opção nenhuma. Não é isso, Flávio? É, infelizmente, não temos que ter uma opção no banco aí. Temos uma opção no banco aí que era Jani, estava muito tempo parado aí, mas no atacante, jogou de meio para trás, na posição do golão do zagueiro. Mas fazer o quê, né? O jogador saiu machucado, temos que improvisar. Agora tentava peças para supor as faltas que tem aí e procurar algumas peças novas no nosso time aí, está prestando. E só a zagueiro jogar bem, que eu acho que não jogou bem também não, que levar quatro. O time perdeu todo o time, perdeu só o atacante na zaga, não perdeu o time todinho, né? Tem que recuperar o time e tentar ganhar domingo, né? Flávio, antes do jogo, você conversou com a equipe e pediu para esquecer mais o juiz, mais esquecer o juiz e esquecer a bola hoje, né? Foi, Flávio? Não, desde dois de domingo, nós rodamos tempo para cá, não jogamos bola não, só entrando no campo, ah, dizer que entra mesmo, mas esquecemos de jogar bola. Hoje nós tivemos duas chances de fazer, não fizemos, aí fomos, remogou logo em frente, o perigo é um gol feito, o perigo é um gol. E que tu sabe, o máximo do futebol assim, quem não faz, leva, né? E hoje fizemos, levemos. Flávio, o pessoal perguntando aqui na princesinha do Cariri, quando é que vai ter aquele jogo, festa lá dos veteranos da equipe do Salgadinho que veio para cá, para a Serra Branca, o pessoal está querendo saber. Vamos dia 17 de novembro, a palavra 17, venceram às 2 horas da manhã, se Deus quiser. É isso aí que está dado o recado, você acabou de ouvir a palavra do zagueirão Flávio, que não deu para ele hoje e nem para a equipe de Serra Branca, e ficou assim, o Flamengo venceu esse jogo aqui na Arena Serra Branca por 4 a 0.